Imortalizado através de livros, poesias, músicas e filmes, o Rio de Janeiro certamente é um dos destinos mais famosos do mundo. É também um dos destinos mais queridos de todos nós brasileiros. Para comemorar os 450 anos da cidade de Rio de Janeiro, nós convidamos vocês a nos enviar vídeos e fotos mostrando o quanto essa é uma cidade maravilhosa. Vamos estar publicando através das nossas redes sociais um vídeo comemorativo. Gostaríamos muito de ter a contribuição de vocês para essa campanha.